Óculos escuro em plena noite, mó nada a ver Será que isso é o medo de me combater? Olhar no olho, você vai ficar de molho Não me encolho, com certeza adversário eu não escolho Porque é peitado Nike, mas eu faço arruaça Just do it, mas uma rima apenas faça Tipo uma tradução, entende aqui no microfone É o comercial, eu chego e detono os clones É muito mais antigo, isso aqui que é mais ágil E com certeza o Gustavo aqui já tá mais tático Com certeza, mano, é tipo um sistema pneumático É tipo comercial, só tipo CR7 Pra ganhar desse cara vai ser muito fácil Demorou, meu mano, não sabe que eu te mato agora Porque meu cristal é quente e outro mundo, pô Você fala que é comercial, pá Porque na batalha você não dura 30 segundos Então, sabe que eu acabo com seu crânio, pô Sabe que aqui eu sou insano, né? Você sabe que isso é agora? Eu vou te mostrar, mano, que meu rap é instantâneo Ele quer tentar comigo, ou Sabe que ele é vacilão, yeah Falou do óculos escuro na batalha Você só traz as rimas de amarsão Então, você sabe que ele é Ray-Ban Só que eu já te mostro, mano, deficiente Porque minha visão é lá na frente Então parece que eu tô de zoom com lente Só que você não entende, meu mano Agora tá lento, você não tem Eu tirei esse óculos e você se fudeu É igual Ciclope, Next Man Oh, mais um Ciclope Na batalha, que bonito Que bonito Hoje tá cheio de X-Men, Hulk E na hora Vocês ouviram? Vocês já sabem como funciona pela ordem Barulho para Gull Barulho para Gaflou 1 a 0 Gaflou terminou, volta Sorta a noise, DJ Demorou, demorou, demorou Você é o tipo de cara que cai contra mim Você sabe se apodrece Você vira do noturno e vê se desaparece Porque você tá ligado, meu mano Gaflou tem sede Se você é uma muralha, eu sou de Inguém Passa a parede Então, eu te bato agora, entende a referência Na sequência, você debocha Só que você não tem essência Então, você sabe, mano Gaflou é nota 10 Eu pego esse deboche E eu piso com meus dois pés Então, que se foda pra mim Você aqui não é nada Você só toma porrada Eu já te explico, eu sou sensei Porque você colou aqui Não rimou, foi nada Você tá capeta de polo Mas na sua derrota eu dei um play Colote aí, Gu Vai deixar 30 segundos de resposta Para Gu violentamente Matar ele Sabe que você apanha Com certeza isso é normal Claro que você é delplay Porque você é um MC superficial Artificial na era rede social Sabe que você toma um pó Com certeza, mano, nessa vida é normal Gustavo é tipo atividade para o normal Você fala que é tipo o ciclope Mas eu tenho que te relembrar Esse cara tá copiando a minha rima Já madeira em Santa Terezinha Lá pro GTA Ele pode confirmar Foi o pioneiro Sabe que você não é verdadeiro Com certeza esse cara é traiçoeiro Sabe que você aqui não é verdadeiro Posso até falar com tudo Sabe depender de eu não me iludo Com certeza você é imundo Nessa vida eu sou muito profundo Com certeza, mano, você não tá bom Porque esse cara não tem o dom Você fala que é um protagonista do X-Men Esse bom ciclope comeu muito X-Bacon Falou, qual cara, mano Chamou no preparo físico do irmão 45 minutos de rio Gustavo da foda, hein, mano Pela ordem Barulho para Gaflou Barulho para Gu Barulho para o terceiro round, família Barulho para o final Resaltar a bolada Um parão aí pra bate e volta Gunal, voz DJ Sorta quando você quiser Caraca, moleque Meu Deus O beat é do Nas Mas esse cara é baba-ovo Pra você rimar bem Então, nasce de novo Eu tenho que falar Que você é um otário Gustavo é metade homem Metade extraordinário Como se fosse Nice Slyke Mas você tomou dislike Não aguenta quando eu pego o mic Tipo Street Fight Aqui é pronto pro combate Mas você não ganha Pois você só fica no empate Tudo bem, falou de X-Bacon Porque é um idiota Então pede o adicional E acrescenta derrota Você pode até tentar Meu talento detecte Ele fala Street Fight Tipo, perfecte Mas sou perfeccionista Na pista, na lista, risco Vou te mostrando Que você não vale um fisco Entendeu? Você só vai tomar Aqui é porrada Te falo de lanche E você não vale um X-salada Claro que eu não falo X-salada Independente, esse cara É muito mais comum Falando aqui Citando até um X-salada Eu te dou um conselho Amigo, amigo, invista em comprar um Deu um conselho Mas você vai dar de novo Você é um X-lag Porque é só baba meu ovo Então pega um X-salada Já te louco Na moral Você sabe que você é fraco Nas rimas você paga pau Tá ligado, mano? Aqui é sem ladalinha Com certeza, mano Essa rima é que é minha Porque eu vou falando papo Aqui de novo Você que copia minhas rimas E eu que sou baba ovo Pra comprar ou se assemelhe Não tem resposta toda vez Falar que a rima é dele Só que eu já te faço na moral Sou obrigado a saber tudo Que isso é rima Eu não tenho bola cristal